A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual para o exercício de 2020. A LOA tem como principais objetivo estimar receita e fixar a programação de despesas da administração pública. O relator da comissão, deputado estadual Tiago Amaral, deu parecer favorável ao projeto. É importantíssimo destacar o grande trabalho que foi feito pela comissão mais uma vez, por todos os deputados, pela assessoria, que aprofundou em todos os temas de debates, discussões e em relação a cada uma das emendas. Grande parte das emendas que poderiam ser acatadas foram acatadas, as emendas que não foram acatadas em sua maioria foram em função da impossibilidade de fato de isso acontecer. Lembrando que, e aí eu quero fazer o destaque, o orçamento para o próximo ano é um orçamento bastante restritivo, mas ao mesmo tempo que seguro em função da instabilidade que a gente passa hoje no país. As expectativas de crescimento que a gente tem para o próximo ano não são das mais favoráveis no país, então o orçamento enviado para cá é um orçamento bastante responsável, bastante condizente com essa flutuação que a gente está vivendo. Sem dúvida que os compromissos obrigatórios poderão ser cumpridos por parte do governo do Estado, mas se nós não tivermos aceleração da estrutura governamental e do nosso país, do nosso Estado, o Estado ainda tem uma grande diferenciação em relação aos demais, mas se ele não acelerar ainda mais, nós poderemos ter comprometimentos severos em relação à nossa capacidade de investimento. Recursos livres para o governador investir não passam de R$ 200 milhões, enquanto hoje nós temos déficits severos, como o próprio déficit da Previdência, que passam de R$ 6 bilhões ao ano. Então, é um orçamento muito responsável, mas como eu disse, com certeza faz com que o Estado consiga avançar mais dentro de uma linha de equilíbrio e de, digamos assim, segurança no próprio nível de repasse e de investimento de recursos. Então, o nosso parecer foi favorável pelo grande trabalho que foi feito e a ideia nossa é aprofundar agora em debates de temas como revisão de benefícios fiscais e aprofundamento do trabalho da Comissão do Acompanhamento da Execução do Orçamento, como com o envio de relatórios mais cotidianos para a própria Assembleia. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti